Bem-vindos ao Espaço Minuto do Minho, um espaço onde andamos a conhecer a primeira página do Diário do Minho, hoje uma página marcada pelos Bombeiros Voluntários de Braga. Temos aqui em manchete Bombeiros Voluntários de Braga com o maior orçamento de sempre. Embaixo um desporto a marcar presença, primeiro aqui com a jovem Marta Passo de Viana do Castelo, que ontem sagrou-se campeã mundial de surf adaptado. Vai o nosso aplauso daqui de Braga até aos Estados Unidos, onde ela conquistou este título. E ao lado temos o Sporting Club de Braga, que vai jogar hoje no Dragão e que tem alguns receios dos índices físicos, porque o Braga jogou na passada quinta-feira, como todos nos lembramos. Nesta primeira página, uma boa notícia, a Câmara de Barcelos avança com a redução de impostos e hoje, porque é domingo, hoje porque é domingo, o Diário do Minho traz um suplemento, um suplemento do património, hoje com um grande destaque para o Museu Monção e Memórias. Eu não gostaria de terminar sem dizer que o Rui Ferreira ontem apresentou o seu livro, aqui o Trilhos Bragueses, é um livro que é o resultado de crónicas que ele publica no Diário do Minho. E ontem, na apresentação do livro, o Rui disse que é importante que o ensino da história e da cultura de Braga entre nas nossas escolas. Este é o Minho do Minho, desejo-lhe um bom domingo e aproveite que hoje está um dia fantástico de sol. Tchau. Tchau.